Seja o fim de semana Vou ligar meu paredão Vou convidar a galera E cair na curtição Sexto, sábado e domingo Eu quero é parriar O bolso cheio de dinheiro Eu quero é gastar Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Vou convidar a galera E cair na curtição Sexto, sábado e domingo Eu quero é parriar O bolso cheio de dinheiro Eu quero é gastar Se tem forró, eu vou Se tem piseiro, eu vou Se tem cachorro Se tem forró, eu vou Se tem piseiro, eu vou Tem paredão Tocando a banda show Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Vou convidar a galera E cair na curtição Sexto, sábado e domingo Eu quero é parriar O bolso cheio de dinheiro Eu quero é gastar Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Vou convidar a galera E cair na curtição Sexto, sábado e domingo Eu quero é parriar O bolso cheio de dinheiro Eu quero é gastar Vem dançar! Se tem forró, eu vou Se tem cachaça, eu vou Se tem piseiro, é pra lá que eu vou Se tem forró, eu vou Se tem mulher, eu vou Tem pagaceira, é pra lá que eu vou Curtir a banda show Vem dançar! Vem! Vem Sebastião, Sebastião O jovem, DJ, o Maranhão Ainda tem cachaça aí, tem sim, tem sim, ainda tem cerveja aí Tem sim, tem sim, ainda tem cachaça aí Tem sim, tem sim, ainda tem cerveja aí Tem sim, tem sim Eu vou fazer descuti-cuti-cuti Vou fazer descuti-cuti-cut O meu vai fazer descuti-cuti-cuti-cuti Vou fazer descuti-cuti-cuti-cuti-cuti Arrocha aí O que é o nosso companheiro? DJ Sebastião, o número 1 da galera Ainda tem cachaça aí, tem sim, tem sim Ainda tem cerveja aí, tem sim, tem sim Ainda tem cerveja aí, tem sim, tem sim Ainda tem cachaça aí, tem sim, tem sim O que eu vou fazer é guti-gut Guti-gut, guti-gut, guti-gut Gute-gut, guti-gut, eu vou fazer é guti-gut Arrocha aí, uma banda show Inscreva-se no canal e ative o sininho Manoel Remix, oficial número um de Bom Jesus Maranhão Bora, nossa coroa! A novinha já chegou, toda empinadinha Ela gosta de dançar, balançando a plantinha A novinha já chegou, toda empinadinha Ela gosta de dançar, balançando a plantinha Desce, 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 desce Desce, papadinha, desce, desce, desce Balançando a plantinha Desce, 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 desce Toda empinadinha Desce, 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 desce Balançando a plantinha Desce, 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 desce Toda empinadinha Desce, 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 desce Balançando a plantinha A novinha já chegou, toda empinadinha Ela gosta de dançar, balançando a bandinha A novinha já chegou, toda empinadinha Ela gosta de dançar, balançando a bandinha Desce, 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 desce safadinha Desce, 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 toda empinadinha Desce, 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 balançando a bandinha Desce, 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 desce a empinadinha Desce, 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 vai lançando a rocha Com a banda show Inscreva-se no canal e ative o sininho Vamos dançar a lampada, isso é o de banda show A pegada mais envolvente do Maranhão Puxa a gata e vamos dançar Se for pra disputar você, eu acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter motivo pra competição Aí você vem dar asas pra ele, chances pra ele Como eu vou desistir? Aí você vem dar asas pra mim, chances pra mim Não aceita e acabou, e é seu erro de amor É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro, eu segundo, eu terceiro, não é você É que sozinho eu também sei viver E coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro, eu segundo, eu terceiro, não é você É que sozinho eu também sei viver E coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer Iê, 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 iê É banda show Vamos, simbora! Iê, 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 iê Só no corró! Chão! E vem dançar É, esse é o de banda show A pegada mais envolvente, simbora! Se for pra disputar você Eu acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter Motivo pra competição Aí você vem dar asas pra ele Chances pra ele Como eu vou desistir Aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim Não aceitinha, acabou E é seu erro de amor É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro, eu segundo, eu terceiro, não é você É que sozinho eu também sei viver E coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro, eu segundo, eu terceiro, não é você É que sozinho eu também sei viver E coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer Iê, 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 iê É banda show Iê, 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 iê Só no forró Chama na pegada Ô porrazão Presta a salada dançar Acesse nosso canal no YouTube DJ Manuel Remix Oficial Ei, Sebastião, Sebastião O jovem DJ do Maranhão Inscreva-se no canal E ative o sininho E ative o sininho